Como a primeira partida terminou empatada sem gols, Luverdense e Fortaleza precisavam marcar para seguir sonhando com a Copa do Brasil. No duelo entre o quase centenário Fortaleza e o jovem Luverdense, o time com nove anos de fundação mostrou que estava mais disposto. Desde o início, o Verdão de Mato Grosso comandou as ações ofensivas. Com atacantes rápidos, as chances iriam aparecer. Era só uma questão de tempo. O Washington bate escanteio, os jogadores brigam pela bola dentro da área e Tozin fica com a sobra para abrir o placar para os donos da casa. O Fortaleza quase chegou ao empate logo em seguida. O tricolor cearense acordou e Juan avançou pela direita e bateu cruzado. A bola passa muito perto do gol de Gabriel. A resposta do Luverdense veio nesse contra-ataque rápido que o Washington concluiu na saída do goleiro João Carlos. Nesse lance, falha do zagueiro Charles. Misael bate cruzado, mas Tozin não chega na bola. Jogo aberto e franco no passo das emas. Raul Prata salvou o Luverdense de sofrer o empate em mais um avanço de Juan. Em uma variação de jogadas, Guaru chuta de longe, a bola desvia e Gabriel se estica todo para jogar para escanteio. Aos 39 minutos, novamente Juan avançando pela direita. Batendo cruzado, Gabriel faz defesa parcial. E na indecisão entre o goleiro do Luverdense e Raul Prata, Guaru estica o pé para empatar o jogo e recolocar o Fortaleza na Copa do Brasil. Experiente, o grupo do Luverdense não se abalou e em mais um lance pela esquerda, Washington sofre falta na entrada da área. Ele mesmo cobra e Gilson cabeceia com estilo para marcar o segundo gol do Luverdense para delírio dos torcedores que lotaram as arquibancadas do estádio Passo das Emas. No segundo tempo, a torcida viu o Luverdense controlando o jogo. Samuel avança pela esquerda e cruza. A bola atravessa a pequena área, mas ninguém aproveita. Já o lateral Carlinhos do Fortaleza não teve a mesma pontaria no seu cruzamento. Precisando de ao menos mais um gol, o Fortaleza se lançou ao ataque, mas sem sucesso. Nessa cobrança de falta, Samuel acerta a trave do goleiro João Carlos. Sem força para chegar à área do Luverdense, restou ao Fortaleza tentar levantar a bola, mas o goleiro Gabriel estava sempre atento. O Luverdense marcaria a história como o primeiro time de Mato Grosso a chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. O apito do árbitro Guilherme Sereta foi a senha para o início da festa. Um time de guerreiros, como definiu o zagueiro Murilo. Uma vitória heróica construída ainda no primeiro tempo e uma resistência digna de time grande, fez o Luverdense se manter na Copa do Brasil em 2013. Graças a Deus, a gente alcançou o objetivo que era passar mais uma fase. Autor do gol da vitória, o volante Gilson foi o capitão do jogo mais importante da história do Luverdense. Emoção que não cabia no peito do jogador. Cara, é muita alegria, é uma coisa que eu não consegui nunca na minha carreira, é um feito histórico para mim e para a cidade de Lucas do Rio Verde. O grupo comemorou com a torcida e um dos mais empolgados era o atacante Itatu. Ele entrou na segunda etapa para participar da classificação. Para ele, uma vitória com sabor especial. De cima do Fortaleza, meu ex-clube, onde eu tive título também lá. Mas o Fortaleza é um time grande, é um time de camisa. Mas o Luverdense mostrou mais uma vez que veio para o futebol fazer história. Mais uma vez estamos fazendo história, chegamos nas oitavas de finais. E a gente querendo voar mais alto. E isso a gente vai trabalhar cada dia, pezinho no chão. Vocês nos acompanham no dia a dia, sabem quanto é doido. Está treinando aqui nesse sol. Mas a equipe está de parabéns. Agradecer a Deus por tudo. Pela torcida que compareceu em peso, acreditou no time. Isso é o que mais importa. Júnior Rocha chegou à sua quinta partida comandando a equipe do Luverdense. Um grupo forte que sabe onde quer chegar. Explicar esse momento, no entanto, não é tarefa fácil para o jovem treinador. Nos preparamos para isso, mas seguimos com o pé no chão. Não conquistamos nada. Apenas ficar na história do Luverdense. Por isso essa festa. Não que nós conquistamos algo, mas para nós significa muito ficar na história do Luverdense. O adversário valorizou, né? Não, bom. Imagina. É um time que investe bastante. É um clube que é um dos favoritos para subir na Série C para a Série B. Nós fizemos um grande jogo. A Moxada está de parabéns. É todo o mérito deles. Não, não, não. A Moxada está de parabéns. O que é um dos favoritos para subir na Série C. É um dos favoritos para subir na Série C. É uma das falas da Série C. É um dos favoritos para subir na Série C. É um dos favoritos para subir na Série C. Obrigado.